O condutor, Alisson Almeida Gironde, de 21 anos, perdeu o controle deste veículo, modelo Gol, e bateu em um poste. O acidente aconteceu ontem à tarde, na região das Moreninhas, em Campo Grande. Ele estava sem o cinto de segurança e apresentava sinais de embriaguez. Foi socorrida e levada a uma unidade de saúde do bairro Universitário, com ferimentos no rosto e na cabeça, mas estava consciente e orientado. Felizmente, não havia nenhum pedestre na calçada na hora do acidente. Registramos quatro homens empurrando o carro para retirá-lo ali do poste. Depois, olham impressionados à frente do automóvel, que ficou bastante danificada. Eles tentam abrir o capô e, na sequência, tentam trocar a roda do lado direito do veículo. Mais tarde, a polícia de trânsito chegou ao local para registrar a ocorrência.